salve salve galera beleza que é o brilho do canal tudo de pés tô aqui com a atualização 4.4 do pet da da bmps então vou estar mostrando as novidades pra vocês beleza galera lembrando que eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando todas as faces da série a e da série b então basicamente todas as vezes que você vocês quiserem ver dá uma procurada no canal que que vai ter lembrando que já está atualizado né com com as últimas transferências aqui como diego costa já não e já no galo então vou estar mostrando pra vocês as novidades beleza espero que curtem deixe o like deixe seu comentário tamo junto e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bernat. Di Maria. Tchau. 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 Boa bola. E agora o Juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. É uma chance boa. Os mais velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Os mais modernos. É, tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Dominou. Improtegeu. Não tem espaço pra bater. Góretzka. Pavá. Góretzka. Aí o Messi. Arriscou pro gol. Tentou um chute colocado pra tirar do goleiro. Jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Fica com o esporte. Arriscou pro gol. Ele não conseguiu concluir pro gol como desejava. E agora sim, o árbitro apita. O fim do primeiro tempo. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Fernandes. 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 Davies. Fernandes. Kimmich Mbappé foi boa a bola, hein? Messi teve a chance do gol teve a chance do gol sabe que foi uma grande chance foi uma chance real recupera a bola Hernandes o goleiro tem pressa sai na velocidade faz o corte o Rinaldo jogou a bola lá à frente perdeu a bola cruzamento para a área afasta o perigo Kimmich tenta partir para o campo de ataque mais uma bola esticada não passou tão bem assim Hernandes Goretzka faz a bola esticada Thomas Miller manda para a frente arma a correria Miller Thomas Miller mas na passe do na chance do gol não era um balde de água fria era uma caixa d'água fria afastou no primeiro lance faz a jogada até chegou perigosamente gol bola para o fundo do gol caiu Ribeiro esse final de jogo confesso que estou surpreso aqui é inacreditável acendeu o fogueiro acendeu o fogueiro aí no estádio e faz um gol em grande estilo aí o árbitro apita fim de jogo agora galera eu vou estar fazendo uma partida aqui no Brasileirão para eu estar mostrando para vocês também as novas falas e os novos nomes que ele vai fazer uma partida aqui entre os dois melhores elencos do Brasil na atualidade Galo e Flamengo então bora lá curtir o vídeo aí e aí e aí e E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para você ligado na Globo muito boa tarde e a tarde promete ser mesmo muito boa até o começo da noite um jogão de bola prometem um dos grandes espetáculos esse para assistir com a eletricidade a mil Você ligado na Globo vai acompanhar Atlético Mineiro contra o Flamengo E aí galera eu acabei esquecendo de tirar a neve né lá do jogo passado então vou deixar assim mesmo mas O certo não é neve lá em jogos no Brasil né mas vocês vão entender Então essa é a última gameplay aqui para me finalizar o vídeo Tamo junto galera agradeço aí quem assistiu até aqui Se puder tá deixando um comentário o like Aí eu trago próximos vídeos aí para vocês do patch beleza? Tamo junto E aí E aí E aí Bola em jogo para você ligado na Globo O jogo começa O jogo começa Vamos ver o comportamento dos dois times Alan Guilherme Arana Fernandes Joga longa lá para o campo de ataque agora foi uma na base da bola esticada Toca a bola frente Alan Arrascaeta Boa bola Dá até para matar no gol Diego Arrascaeta Tenta Tenta partir para o campo de ataque Foi boa bola hein Boa bola Chegou perigosamente Gol 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 do Atlético Um claro ataque de time com o pé embaixo Com o pé no acelerador Baixando a bota e indo rápido Bom Sai um gol Que de repente Fico sempre me perguntando qual vai ser a postura do time que faz 1x0 Ultimamente a gente vê as vezes os times com pouco apetite para fazer o segundo Mas pensando em resguardar A grande questão é como vai sair para o jogo né Se ele tem Instinto para isso né Para sair para o jogo com qualidade para poder incomodar Bruno Henrique Felipe Luiz no apoio Usou a habilidade Tocou boa bola Ok Encara a marcação Fica com espaço Perdeu a bola Hulk Faz o passe mais longo e foi bom o passe Pensa 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 Estica a bola O ilharão E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 1x0 no placar Bola em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa Diego Everton Ribeiro Boa bola Olha a chance do gol Pro gol 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 do Flamengo Quando ele tira Olha E acerta o pé Desse jeito E vai para o fundo do gol E vai para o fundo Everton Everton Fernandes Faz o cruzamento para a área Isla Arrascaeta Guilherme Arana Tenta a jogada pela esquerda Gingo Cruzo Vai ter que dar uma estilingada nela Deu certo a jogada Posição dele é boa Mais uma na área Bruno Henrique Faz o jogo fluir mais para sair Aí é que é o perigo Alonso Fernandes Guga Tocou a bola para fora Arremesso lateral Essa alteração aí cai Mexida boa Não é errada a substituição Foi boa a bola Gingo bem Foi para o fundo E ganha o arremesso lateral Fez a interceptação Bola esticada Quarenta minutos Cinco minutos Mais os acréscimos Falta dele E rola amarelo para ele Não há uma decisão do árbitro que não vira reclamação Agora vem a cobrança de falta Cabeçada espetacular A chance do gol Aí o árbitro apita Fim de jogo E rola amarelo para ele 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 E rola amarelo para ele